A CIDADE NO BRASIL 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 A B晚 A CIDADE NO BRASIL Os gipsy tangos são mais velhos do que a inventação dos flamenco. Então é a sua escolha pessoal, se você quiser usar os fãs ou não. No meu caso, eu realmente me sinto frio de dançar com os braços, e eu gosto de qualquer forma que você dança. Para o farrucador, isso é parte do moderno flamenco que foi criado no início do século XX, durante a era modernista. A farruca é uma força de footwork dance, então é totalmente recomendado se dançar com flamenco shoes ou flamenco boots, como os men dançar com. Agora, para a practice, é também bom dançar a farruca com os sneakers. Eu faço isso bastante, se eu não quiser me envolver, eu só vou usar os sneakers, porque você precisa de algo que mantém os fãs. Então, os sneakers são muito bons para dançar a farruca. E se você tem flamenco shoes, fantástico! Então, out dos dois danças que vamos ver hoje, eu acho que ambos são fascinantes. A farruca, porque é energizante e empoderada, e tem um gostoso, e tem um gostoso, e tem um gostoso, e o Gipsy tangos, porque é divertido e sensual, e me permite improvisar, e me sentir free. E o meu desejo é que você tenha um grande benefício de dançar essas danças, de novo e de novo e de novo, e que você goste de gostar, as muito que eu faço, ou ainda mais.